O problema que nós temos aqui consiste em resolver esta integral de linha que aparece aqui num contorno mostrado nesta figura, ou seja, o contorno envolve uma região semianular no meio plano superior que está entre o semicírculo x² mais y² igual a 1 e x² mais y² igual a 4, ou seja, o semicírculo de raio igual a 1 e o semicírculo de raio igual a 2. E para isso nós vamos usar a fórmula de Green, porque este problema fica muito mais fácil se nós calcularmos esta integral de linha usando uma integral de área. Bom, o que diz a fórmula de Green? Ela relaciona uma integral de linha de funções, é uma integral fechada de linha ao longo de um contorno de P de x mais Q de y, sendo P e Q funções de x e y diferenciáveis. Então, esta integral de linha é relacionada com esta integral de área sobre a região D. E aqui nós temos derivada parcial de Q com relação a x, menos a derivada parcial de P com relação a y. O que nós sempre precisamos lembrar é que para esta igualdade ser válida, a região D deve ser simplesmente conexa. Isso significa que nós não devemos ter buracos aqui dentro, ou lugares ou pontos onde eu tenha singularidades destas funções. Como eu tenho aqui, se nós olharmos lá no enunciado, a função P igual a y², e Q é igual a 3xy, eu não tenho nenhum problema com essas funções, com esses integrandos aqui, dentro desta região. Portanto, ela é simplesmente conexa e, portanto, vale a fórmula de Green. Então, aqui vejam, a derivada de Q com relação a x é simplesmente 3y, derivada parcial de P com relação a y é 2y. Então, vamos substituir estes valores na fórmula. Como a nossa região D tem uma simetria polar, convém nós usarmos coordenadas polares. Isso facilita o nosso cálculo de área. Então, vejam, um ponto P qualquer dentro da nossa região pode ser especificado por um raio R e um ângulo θ. Então, x é R vezes o cosseno de θ, y é R vezes o seno de θ. O R, para esta região, vai de 1 até 2. E o θ, como a gente pode ver dessa figura, vai de 0 até π. E agora nós vamos usar estas coordenadas polares para resolver esta integral. Então, isso aqui vai ficar assim. Vamos colocar aqui θ de 0 até π, R de 1 até 2, y é R vezes seno de θ. θ, o elemento de área em coordenadas polares é simplesmente R dθ vezes dr. Então, agora nós temos a seguinte integral. Uma integral de 0 até π de seno de θ dθ, vezes uma integral em R de 1 até 2 de r² dr. Então, nós temos menos cosseno de θ avaliado entre 0 e π. E aqui, R³ sobre 3 avaliado entre 1 e 2. Bom, então o primeiro termo vai me dar menos cosseno de π, mais cosseno de 0, vezes 2³ menos 1³, isso aqui dividido por 3. Bom, cosseno de π é menos 1, então menos com menos dá mais, mais cosseno de 0 é 1. Então, aqui nós temos 2, e aqui nós temos 8 menos 1 dá 7, ou seja, 14 dividido por 3.